Minha amiga, você que sempre sonhou em ter um edredom 100% pluma de ganso, chegou a sua vez. Esse objeto de desejo aqui, nós estamos oferecendo pelo preço absolutamente de custo. Ele custa 390. Enquanto eu tiver esse edredom no estoque, eu vou queimar por 4 parcelinhas de 39 reais e 90 centavos. Loucura! Ele é 100% algodão, tem 2 metros e 40. Gente, você não vai achar esse preço em lugar nenhum, nem na própria Nematã. Por isso tem que vir correndo que o estoque vai acabar. Vai acabar. Enquanto estiver no estoque, ela vai fazer esse preço para você. Agora vai passeando pelo mesmo preço. Você tem outros edredons aqui, como por exemplo, aquele ali inteirinho em leste, é isso? Olha, esse conjunto é realmente um escândalo para o momento especial da sua vida, para você que está fazendo enxoval. Ele é inteirinho em leste, com acabamento embordado inglês. Esse edredom tem 2 metros e 60 de tecido. Você vai pagar 4 parcelinhas de 39,90 na promoção. E pode complementar... Exatamente, com essa almofada maravilhosa, com o mesmo tecido, todo acabamento em leste. Quanto parcelinhas de 4,90, nós temos duas opções de cores. Cor branca e cor marfim. Marfim. Então você tem que aproveitar, vem correndo para cá. Hora certa de bons negócios, hora certa. De M. Martano, Shopping Vila Lobo, Shopping Metrópole em São Bernardo do Campo, Shopping Cícero Norte, Shopping Morumbi, Shopping Jardim Anália Franco no Tatuapé, Pacaembuí, Virapuera, Celso Garcia. Rebouças, vem tomar um café com ela, faz boas contas. Nós temos assessoria para você que está fazendo enxoval, para você que faz lista de casamento, medidas especiais e produtos anti-alérgicos. Vem para cá, minha amiga, está te esperando. E me matando.